Amanhã de sábado, na Agência do Trabalhador de Pato Branco, foi de aprendizado e também de oportunidades. Uma palestra com foco em rotatividade de empregos, seguido de entrevista para o novo trabalho, marcou amanhã. Um projeto diferente no qual a gente está abrindo as portas da agência para que as empresas, as indústrias, venham até no sábado na agência para apresentar um pouco do formato da dinâmica, de como que funciona cada setor. Muitas vezes a gente vê que tem a rotatividade através dos dados do Caged e muitas vezes a pessoa vai para uma oportunidade no mercado de trabalho e acaba desistindo, ganhando a posição no mercado e desiste. O porquê que desiste? Então essa palestra é importantíssima também para esse fortalecimento, para que a pessoa fique cada vez mais pronta para o mercado de trabalho e que não haja esses números que nós temos hoje de rotatividade, que é um número grande na cidade de Pato Branco. O coordenador explica como funciona o projeto 60+. O 60+, é uma oportunidade a mais até mesmo pela questão da experiência, que a gente vê que tem pessoas que chegam à boa idade dos 50 para cima e tem muita experiência e ainda pode produzir muito, dar um suporte para o jovem que está iniciando no mercado de trabalho. Isso a gente tem que enaltecer e sempre agradecer as empresas parceiras desses eventos que a agência faz e proporcionam também dar essa oportunidade para as pessoas que chegam aos 50 anos acima de colocar eles novamente no mercado de trabalho, pois eles buscam essa oportunidade. Giovana Souza foi a palestrante. Ela conta como conduziu a conversa. Primeiro apresentar a Atlas, que é a empresa que está gerando a oportunidade dessa fala aqui para as pessoas com relação à empregabilidade. Além de todas as dicas que as pessoas terão aqui com relação a como conquistar um trabalho, desde a apresentação pessoal até a hora da entrevista, nós também vamos fazer entrevistas aqui com quem tiver interesse para as vagas de operador de produção dos 18, primeiro emprego, aos 60 a mais, porque a Atlas é uma empresa que respeita muito a diversidade e essa riqueza entre as gerações.